Música Gente, olha o pão que a Vi fez Olha isso aqui Graças nos damos Senhor por esse calorzinho Que lindo Acabou de tirar do forno Tá pelando de quente E agora a lasanha que eles fizeram Eles desceram lá pegar alguma coisa E a gente veio chorriçar Na comida deles Gente, eu acho que tá bom já Nossa, tá Já tá gratinada, não tá? Gente, olha isso Olha que capricho Você acha que vai ficar mais um pouquinho? Será que ela quer mais queimadinha assim, ó? Vira então já Isso Mas tem mais um pão lá dentro E enfia lá no fundão Sim, eu já vou colocar mais um foguinho Porque o fogo que eu coloquei antes deu uma... E esse pão tá bom? Tá cru ainda Tá Tá Mais um pouquinho Tá lindo também Vamos levar um pro Samu Gira de lado, eu acho Pode... Isso, também Olha lá que ele tá morenando A mãe fazia isso no forno dela também É Eu faço também Por isso que meu braço vive queimado Lá assistindo Quem? Quem? Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Queimado Olha aqui, ó A vida da gente é assim, né? Ó, meu dedo tá inchado, ó Olha essa mão, gente Isso aqui que a gente... Mão de gente que trabalha É É isso aqui que eu tô falando Ó, assim, ó Mão de gente que trabalha assim Linda desse jeito, ó Exato Com toda a energia da terra Sim Colhendo e fazendo o nosso alimento Ah, em casa, sim Ainda é natural, né, gente? O que as pessoas querem mais, né, Léo? Tipo assim, a gente sabe a diferença de cozinhando um gás E cozinhando um lugar assim, né? E olha, desde que hora tá aceso o fogão além hoje? Desde manhã Que hora que você acendeu? Cinco e meia Cinco e meia E agora são... Não sei que hora, mas já é de noite, ó E ele tá aceso ainda Continua cozinhando a nossa comida Graças a Deus Nos damos, Senhor e Senhora Por quanto nos dá Quem é essa senhora que você fala? E quem é esse Senhor, Luz? Explica aí pro povo Quem é? Quem é a senhora? Só pra fazer ainda Vê se dá mais sentido ainda Pra as pessoas que ouvem essa afirmação Uhum Não, pera, deixa eu me arrumar Como diz a mãe Deixa eu me arrumar Você sempre tá arrumada É Olha lá, a Rica também tá arrumadinha Olha a Cris também, ó Tá, tá sempre É Nós todos estamos sempre arrumados Vou pôr um pau aqui então Quem é esse Senhor e essa senhora? Quem é esse Senhor e senhora que tanto nos dá? É o grande espírito Criador de tudo Aquele que em nós habita A divindade que em nós habita O Senhor e a senhora Porque não tem sexo É Não tem gênero É Isso mesmo Por que só senhor ou por que só senhora? É É os dois É junto Não é? É todo mundo junto É um só Então senhor e senhora Criador Criadora De tudo E nós, né? Porque se tá em nós É que também É nós Senhora eu Senhor você Senhor ela É isso É todos nós Por isso que você é tão linda Porque você vê Deus em tudo, né? Não vê o sexo Não vê a distinção A separação Não É a mesma coisa É a mesma coisa Você não tá de aniversário hoje Mas eu queria te dar os parabéns Quando você olha tudo com o olhar de Deus Tudo é lindo Tudo também A inocência de uma criança É Hoje nós vivemos três, né? Sim Que tava brincando aqui com a gente Foi muito, muito lindo Vocês ouviram? Havia gritos Sorrisos É Choro Choro Não é? Gritos de alegria Um beijo então É Enquanto a gente descansa aqui Responde os comentários Porque a gente ama vocês Ama Amém Tá vendo como vocês nos fazem bem Felizes? Porque senão a gente não estaria ali, ó Interagindo E esperando E hoje com nossos amigos Roger Olha ali, ó Que maravilhosos Olha o pão de vocês Já saiu Não, vocês já viram aqui, Vivi? Já viram aqui, vê? Já Olha que lindo Olha isso Ela fez agora a tarde, gente Acabaram de chegar E ela fez o pão Um beijo Um beijo Um beijo de luz Agradecida Senhor e senhora Senhora por quanto nos dás Vai lá, gente Quem veio brincar na rede O Apolo Fio da Paula Neto do Antônio Balança Quer ver, Apolo? Vai Ah, tem que ir do lado de lá, filho Vai Põe a cabeça pra lá, meu amor Balança Aí Que delícia É gostoso? Olha lá, mata Olha aqui Fala oi pro povo Oi Que belezinha, gente A Maria Clara Filha do David Sobrinha da Paula E neta do Antônio Vai, vai, Maria Cabe vocês dois aí Não cabe? Cabe Aí, que delícia Tá vendo? Aí Agora tá chegando o Arthur Cadê o Arthur? O Arthur vem correndo Ele tá ruim Você tá com garganta Febe, agora vem correndo É A tia não viu você, filho Não, ele tava lá na rede Vendo celular Eu saí, ele não falou nada Aí, Arthur Você vem correndo Atrás da tia, filho Ó o outro filho da Paula A rede não vai brincar Não, agora Tá com tosse, Dani Tá com tosse Também veio correndo Moro acima Olha aqui, Arthur Pra tia Deixa eu ver Olha que menino lindo Gente, filho da Paula Esses dois É o filho da Paula, ó Senta aqui um pouquinho E a Maria É filha do David Isso Toma água A tia vai pegar água Pro céu Olha lá que delícia Criançada brincando Tem mais água? Ô tia Pode, pode pegar Quer uma pra você Pode levar de presente Hoje é seu aniversário Quantos anos você tá fazendo? Cinco Cinco Dá um beijo aqui de parabéns Parabéns, meu amor Cinco aninhos, gente É aniversário do Apollo hoje, Jeff Cinco anos É Vai ter bolo, Maria? Vai Da Minecraft Amanhã não vai fazer Nossa, da Minecraft? Que bolo é esse? É do jogo Ah, é? É do jogo É Quem encomendou? Não, a Didi A Didi que a Tietê vai fazer Ah, vocês que vão fazer Da Minecraft Da Minecraft Ah, meu Deus Pode pegar Pode levar Isso aí de presente Você ama tanto Eles adoram Esses bichinhos Um pra você Um pra Maria Clara Não, é o dia que vem aqui Pra carnoite Pro Arthur? O dia que vem aqui Não tem mais bichinho Pra brincar Lá no Ai, no carro tem um Mas o carro não tá aí Mas então deixa aqui Vocês brincam aqui Como vocês viram É Ela cresce Chuchu Chuchu Chuchu, verdade, gente Boa ideia A casa tá perguntando Onde que eles vão plantar Eu plantei pepino aqui Eu falei Mas tem chuchu Pra plantar Chuchu cresce Ô Dani, traz pra mim Vamos pôr ali No lugar da roseira Corpo e eu preciso Porque chuchu A gente come E a gente come Porque eu não consigo Plantar chuchu Aqui por causa das vacas Vai ser perfeito E ela não entra Nossa E vai ser uma parreira Ótima pra elas Boa Vamos plantar chuchu Vai por lá Vai cair embaixo Deixa que diga aí Daí depois a gente só amarra Tem que amarrar Pra não escorregar Amarrar aí Com arame E aqui a gente dá um nó Né? Ó, três assim já tá bom Até esses varaços Dá pra colocar por cima Rogério E vi Estão fazendo jantar nosso hoje O que é que vai ser corpo? Lasanha Ihá Peixe peito de peru É O que é que tá saindo aí Roger? Molho Molho? Deixa eu ver O Roger gente É cozinheiro Olha isso Olha que molho lindo De elefante Aí sim Agora levei fé E aqui o que que é? E aqui o que que é? A massa Hum Gente Ai Tem pão que a gente tá preparando pro café da manhã, né? Quando eu falo que essa cozinha aqui Essa casa de todos É disso que eu tô falando É E olha Ela trouxe um bolo Você viu? Nós só citamos eles vir e fazer Porque eles já fizeram uma vez E aqui é uma azeite É uma delícia Não É panqueca Panqueca E olha o bolo que ela fez de arroz É arroz cru, mano Arroz cru É Não tem glúten É só arroz Leite Coco Queijo ralado Açúcar Óleo E ovos E bate tudo E põe assar Arroz cru A única coisa que demora É que você tem que colocar O arroz de molho No leite E deixar no mínimo Umas cinco horas de molho Depois coloca todos os ingredientes Do liquidificador Bate Uma colher bem cheia de fermento Pra entrar assado Então é bom colocar na noite anterior O arroz Sim Quanto mais ficar Então vamos lá pra receita Quantos ovos? Eu coloco dois Dois ovos Dois ovos Quantos de açúcar? Uma caneca de açúcar Uma de açúcar De 240 ml Tá Vai óleo alguma coisa? Vai Uma xícara também Uma xícara cheia? Não Não precisa ser tão cheia não Tá E leite O leite usa do arroz mesmo Ou põe mais? Leite é a mesma medida Um copo de arroz Um copo de leite Que você vai deixar de moio Vai deixar de moio Aí no dia seguinte Bate todos os ingredientes Um pacotinho de ralado E um pacotinho de coco Já bate tudo junto Bate tudo junto Põe uma colher de fermento Uma colher de fermento E põe assar Na forma eu costumo untar E colocar açúcar com canela Embaixo? Isso E em cima também você põe ou não? Pode colocar Nesse eu não coloquei Porque olha gente Que lindo que fica e o sabor Prova Dani depois Parabéns, mana E a lasanha que a gente tá fazendo É vocês dois? Os dois, né? É Então vai ter energia dos dois hoje Olha lá Já quer ficar pra jantar Pode ficar porque tem pra todo mundo Né, filho? Ó gente, criança feliz é assim que brinca Sem celular na mão Com qualquer brinquedinha A gente fica junto brincando Criança é pra brincar Olha lá, ó Olha que delícia Pega, Maria Pega lá Pé no chão, ó Olha que delícia Os pés no chão Brincando no mato Olha lá o Apolo Que belezinha Olha o pezinho Como é que chama o seu Apolo? Vitor E o meu bigodudo Bigodudo É Vai, Maria Vai Ai, que belezinha O seu Apolo Olha que artão Que foi Artur Artur, a bosta de vaca Artur Tirar o que, filho? O que você quer que tire, Paulo? Hã? Bosta Tem bosta aí? Isso A boca Ai, sujou a boca Ah, é capim Não é, filho É capim Não é bosta de vaca E bosta de vaca é orgânica Nossa, agora foi muito longe, Artur Agora eu sei que vai buscar E a Maria vai jogar um pouco É Tem que mudar um pouco Deixa a tia subir com vocês O que? Olha lá Olha lá Querendo ir embora Olha É assim que ele caiu ontem, Dani Olha É E ele caiu nesse vãozinho aqui Onde está a teia e a bosta Olha Daqui pra mim Desse jeito Desse jeito que você caiu Não vai embora por aqui? O carro está lá É, ele falou que ia embora por aqui Calma Deixa os crianças brincar um pouquinho Já que nós vamos É, Antônio Senta aí no banquinho da Carla Ali atrás do portão Ali, olha Ali, olha Senta aí Fica olhando seus Fica olhando seus netos brincar Eu vou, pai Por que você quer ir embora já? A brusa sua está aí Põe a brusa Dessa ali eu vou pegar a brusa então É Olha lá que delícia, gente Ele está querendo ir embora A Dani veio buscar Ele é criançado Quer brincar E a Dani quer ir embora Olha que pôr do sol Sensacional Olha, Arthur Que lindo que está o céu Não está? Nossa, gente Que coisa mais linda Não está linda, Bolo? Olha lá o pôr do sol, filho Olha aqui no celular da tia Olha Olha aqui a bolo Tia, belezinha, gente Que delícia A casa com criança vai de tanta alegria, né? Vai, jogou uma pôr da tia Música Música e agora que ela caiu na bosta mas a bosta tá dura já tá dura não vai sujar o negocinho depois nós lava é Paulo e depois nós lava Paulo lá vá Paulo vá menininho bichinho do mato e tá aí se importando com a bostinha de vaca né Maria a cabelo da Marisa tá tudo sujo de bolo de bola lá não sei que eu vou preparar bolo na cabela do meu papel eu acho que quando eu joguei ah é verdade aí eu joguei isso na minha cabeça entendeu o meu caiu o bolo perdeu o bolo também quer brincar quer comer quer pular pedra quer jogar o meu caiu com um helicóptero é vai de novo quer ver se vai igual um helicóptero eles adoram esses bichinhos toda vez que eles vêm aqui é agora eu não sei se o robô com gosto é só terra ah não é isso aqui não é só terra é com o barro comum você vai lá dentro daí você vai mostrando lá dentro como é que é isso é com a mão é com a a mão é com a mão qual parede nós vamos começar por exemplo nessa aqui é vamos simular que seja aquela ali como é que ela aqui não vai precisar porque ele já tem esse no meu reboco aqui então essa não vai precisar não daí a gente vai molhar e vai passar o reboco ah agora a gente vai molhar primeiro agora se tivesse esse aqui daí tem que passar essa camada que eu disse porque na verdade são dois a gente vai molhar um pouco né tá o grosso e o fio entendeu o grosso o meu grosso é assim eu reboco ele só com terra só com terra e terra e areia tá daí eu reboco depois ele dá umas trincadinha né daí eu venho com o fio já mais acabamento já mais acabamento é uma molhadinha nessa parede então é isso a minha parede é rebocada do ponto ela não vai voltar duas vezes a molhadinha a molhadinha é tipo assim e eu aboquei tudo sozinho a molhadinha é tipo assim agora você já tem e a minha casa tem mais do mesmo a merda nossa parabéns não molhar mesmo com a mangueira ah é tem que enxocar mas aí você não tem mangueira você tem que se por aí balde tem que ter um rolinho mas assim já não ajuda é essa ajuda mas eu lembro que tem necessidade é exatamente necessidade é tem que tirar essa eu moro eu 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 moro com o pincel tem o pincel bem largo vou passando o pincel tipo aquela aquelas brochas ela vai fazer por parte não molha tudo porque seca rápido né é puxa rápido é é criativa é isso aí é isso é isso é isso aí ó pode jogar água Como você falou, é duas camadas, né? A grossa e a fina, né? Deixa um espaço aqui. Agora nós vamos colocar o cal pra fazer a consistência, né? Isso. A liga, né? A liga, exatamente. Isso! Os primeiros dos nossos trabalhos. Exato. Vamos lá. É, esse nós vamos registrar, e os próximos não. Já pra deixar registrado pra galera. Isso. Já vai misturando como se fosse massa de pedreiro. Massa de pedreiro. A consistência é mais firme ou mais mole? É mais molinho. Mais molinho? É. Aí você vai colocando à medida que foi necessária, né, Silvia? O cal, ele é usado na bioconstrução, porque na realidade ele não é químico, né, o cal, né? Não sei se você sabe. Ah, não, não sabia. Não é que ele é natural? É, é, porque ele é o pó extraído de algum tipo de pedra. Ah. Mas ele é poluente, né? Menos que o cimento. Menos que o cimento. Menos que o cimento. Menos que a produção até. Uhum. Porque o que acontece com o tempo, ele vai endurecendo, porque ele vai voltando a ser pedra. A ser pedra. Que incrível. Que incrível. É, já está pegando uma textura já de massa de reboco mesmo, ó. Que incrível. Então, eu uso argila. Sabe aquela argila que o pessoal passa na pele? A mesa que é usada para fazer tijolo? Não. É, porque a hora que você vai pegar ela, ela não sai igual a terra, o pedaço. Ela sai em... Em blocos. Em blocos. Em blocos. Em perça-bão. Hum. Em perça-bão. Olha que incrível. Daí usa só aquela parte ali para rebocar. Com areia. E não vai cal nesse caso daí? Não, vai. Vai também cal. Ah, que incrível. Com cordia de barro, né? É, não tem cor de barro. De argila, né? Porque cada terra não tem uma cor, né? Essa vai ficar amarelinha, assim, ó. Sim. Que é bonito também. Eu acho bem bonito também. Olha que bonito que é. É um tom tipo... Sabe o que lembra? Tipo o Egito, assim. Né? Aquelas pirâmides. Aquelas... O que a gente costuma de... Mais seco, né? Mais seco, olha só. Incrível. Vai ser a nossa linda Ludi. Pela Ludi. 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 A palavra que eu dou para Ludi, prosperidade. Em amor, saúde. Saúde para a humanidade. Amém. Fala aqui, deixa a palavra. Tem que ter a palavra, pronto. Que lindo. Ludi, primeiro. A minha vai ser coletiva. A vida só funciona em comunidade. Amém. O negócio ficou redondo. Ficou. Tem que ter um pedacinho. É. Agora a minha palavra é liberdade. Êêêê. Ela já sabe amanhã, ó. Viu? 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 A minha palavra é uma coisa que todo mundo precisa. Amor. Olha. Fechou. É isso aí. Olha que lindo. Marco, vai. 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 A palavra. Abundância. Abundância. Isso. É. Agora vai tirar um bem de leve. Êêêê. Ficou. Bora. Resiliência. Vamos que vamos. Aia. Isso mesmo. Ah, ele tem no braço. Tem essa palavra. É, minha pedia também tem. É, linda essa palavra. E aí eu vou te deixar fora desse vídeo. Todo mundo seguiu as dicas da Ana, né? Aê! Uhul! Silvia. 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 Saúde! Saúde! Viva! Ih, não vai sair. É que nem um prego ou um mantelo isso daí. Justiça, não é? Eu tô sem força. Eu tô no meio de conto um prego. É. Eu tô meio de conto. E a minha palavra é união! Viva! Ô, louco! Êêêê! Agora aqui a gente faz um circo. Como é que tá faltando um? Não, o Rick é só que a gente faz e coloca no meio. Então vai, joga a massa no meio ali. O Rick vai fazer. O Rick começa a ser em troca. Vai ficar no meio, a gente fica tudo em bola. Vai, vai, vai. Vai lá, joga lá. A palavra é espiritualidade Porque sem espiritualidade a gente não segue Legenda, não é nada Um abraço coletivo agora Só vai deslizando E aperta bem, tá? E com muitas palavras de amor, de carinho, de desejo Essa casinha vai ficar pra vida inteira É um projeto pra vida inteira Quanto mais amor e carinho Ela é uma casa de bem estar Quanto mais amor e carinho vocês colocarem nela Mais ela vai servir pra função Ah, que linda, até arrepia Viva, é isso aí Agora vamos para os ensinamentos da Silvia lá A Silvia já tá falando Continua, Silvia aí É só onde tá aparecendo Eu não sou professora não, hein? Lógico que é Minha casa caiu Você sabe, né, que eu virei até piadinha na internet Virou? Sério? A casa caiu Literalmente, né, Silvia? Virou um meme Aí o meu amigo lá de Curitiba mandou pra mim Ah, professora o homem, não sei o que Deixa ele, Silvia aqui Não adianta, né, Silvia? A gente tem essa energia com isso Exato Somos todos aprendizes no planeta Terra, né? Isso aqui não é uma competição Tá todo mundo se ajudando e aprendendo Uma escola É uma escola, é isso aí Uma constante escola Exatamente O que que tinha feito? Você, Lucas? O que que você fez aí? Tá fazendo? Agora que a gente tá fazendo reboco, ó Mostra aqui dentro da mão Mostra aí, ó Como é que faz? Ensina pra gente Vai, como é que faz? Mostra aí A gente pega as punhadinhas aqui, ó Na pontinha da mão E vai esparramando, ó Olha isso Vem preenchendo todos os vãos que tem aqui, ó Não é só de sertanejo que homem vive, então? É isso, ó É, Ana? O que mais? Da alimentação saudável Isso, isso E esse sorriso vem da onde? Vem disso aí Vem da energia boa E contagiou, Lucas, ó E contagiou, Marco Cadê o Marco? Eita Uma palavrinha, Marco, pra esse momento Amor Ai, beleza E você, Lucy? Uma palavrinha Eu? É Prosperidade E você, uma palavrinha Uma palavrinha Alegria E a Silvia? Qual a palavrinha da Silvia? Pá Pá E o Rica, qual a palavrinha? Edificar Edificar Olha, olha Eita E você, Jack Uma palavrinha Viva a vida É E aqui o Marcos já pegou o jeito, né Marcos? Olha ali, ó Olha Olha que show Já cobrindo os buraquinhos ali Fazendo um revestimento mais fino É Olha como já tá ficando lisinho aqui, ó A parte que a Silvia já tá lisando, ó É uma esponja, Silvia? É Uma espuma Uma espuma? Uhum Tá ficando incrível Tá ficando incrível Finalizando os últimos dois quartos E a gente tinha que comprar Uhum 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 E aí Marcos, como é que tá a sensação aí? É Delícia E aí Alva, tá curtindo a experiência? Uhum É comigo mesmo Ô trem bom E aqui, como é que tá? Olha Na balada Eu acho que o ideal seria Já joga de volta pra cá Sim Esse aí é o Cybro, né? Eu uso argila É o Cybro, exatamente Olha como fica legal Fica bem fininho Fica só a parte mesmo bruta no... Sobre a peneira É que aqui, como ela tá bem úmida, né? Uhum Então ela acaba até segurando um pouco mais Que show Muito show É Que ela vai formando até umas pedronas E essa areia vai vir pra cá Pra onde vai aquele que a gente tá peneirando? Aquele Cybro Aquele Cybro? É Daí nós vamos colocar a areia Depois vamos colocar o cal Ah, entendi Então vai Cybro, areia e cal Esse cal que já tá aqui, o líquido já É Mas a gente vai tirar aquela areia E vai colocar aqui Não, não Pra poder misturar Você tem tudo no carrinho Dentro do carrinho Dentro do carrinho já Ah, porque daí você já leva lá dentro Ah, é Pra gente entender como que vai ser Então peneirou a areia Peneirou o Cybro Traz pra cá um tanto Mistura com a areia E coloca um tanto de cal E coloca um tanto de cal E aí já leva pra lá pra... Pra rebocar já Pra começar Pra gente entender como é que é E em média quanto tempo seca isso na parede? Doze horas, vinte e quatro horas? Depois que a gente passou na parede E tem um tempo de secagem, não? Ah, na realidade ele meio que seca no dia, né? No dia mesmo Depois ele vai endurecendo, né? Ah, tá Ele vai endurecendo por causa do cal Sim Show É, o cal é o que dá a liga, né? É, é Porque aconteceu aqui, ó Aqui eles não colocaram cal, entendeu? Hummm Então quando bate a chuva Ele cai É É Por isso que aconteceu isso Essa erosão aqui, ó Porque não foi colocado o cal Um pouco de areia Daí a gente coloca uma e meia de areia Da argila e uma parte de areia Vai levar uma medida? É isso? É É Basicamente vai o saibro Que já tá ali, ó O saibro Daí agora a areia E nós já vamos colocar o cal também Mexe 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 com a mãozona mesmo? Ah, se você quiser mexer com a mãozona Não, não sei como é aqui Não, a gente mexe com a enxada Mas acho que a dona Ana tem a enxada só Uhum Não, a hora de colocar o cal tem que mexer com a enxada, tá? Ah, é, com cal tem que ter com a enxada Porque senão quem... Come a mão também Come a mão, é Olha, as fontes do meu dedo é tudo comigo A terra está linda A terra dela tá fofa Ela entende cada milímetro dessa terra Tudo é plantado Olha que horta linda E a gente olha e pensa que ela não mata A gente dando um trato aqui, Ricardo Ah, o morango vai ser aqui Ah, o morango vai ser aqui Essa parte aqui toda que tá protegida Vocês tão pensando que não É Tá protegida Tá protegido quando tá com o mato assim Com certeza Sim Precisa ter esse... Esse envolvimento do que é mato É E se preparem pra vocês terem um grito de felicidade Que essa casinha é uma graça Olha que coisa mais linda Já gostei de por fora Olha que coisa linda, gente A hora que o Rica viu o vídeo Não vem fazer um curso de yoga aqui? Gente, que coisa mais linda A hora que eu vim da casinha pro Ricardo Eu quero conhecer Sim Homem, é isso aqui, ó Esse tijolo trançado Olha isso, menino Tá pensando que tem o que fazer? Fazer um trem desse? Olha o superador É, olha que coisa linda É É E essas palmas da mão aqui Olha que coisa mais fofa, cara É toda aqui, ao redor toda... Que formato Que riqueza de detalhes E qual o objetivo dessa casa dos médios? Essa casa, ela... Olha, é isso que delícia Eu já respondo a tua pergunta Tá Já pensou? Vão ficar dois poucos aqui na decoração que eu vou fazer Pra ficar um mini bar Aham Um chá ou alguma coisa Sim Uma casa de acolho de bem estar Olha que incrível Então a Ana, ela vai oferecer pras pessoas Possivelmente, né Ana? Vem aqui pra gente responder isso junto Exato Ela vai oferecer esse espaço Por exemplo, pra pessoa vir somente desintoxicar Ou ficar um tempo Para isso, ela vai oferecer, por exemplo Suco verde Suco verde adaptado pra aquele problema da pessoa e tudo Ela vai oferecer todos os orgânicos que tem Que ela planta aqui na hortinha dela, né? E só esse espaço Meu, essa visão, cara Olha que visão é essa, cara É, é um espaço cura É, é holístico É cura É Certeza E a casinha, por ser de barro, ela já Olha o Léo já O Léo já tá curtindo a sacada ali Olha que coisa linda a janela É o primeiro que entrou É, é isso aí Então o que ela vai trazer é isso Então ela vai oferecer, por exemplo Ela vai trazer abraços É, aconchegos É isso aqui, ó É isso, é amor É isso aqui É isso aqui Ai, gente, não dá pra sentir a energia que tá aqui Ai, que gostoso Que energia Então a pessoa vai poder ficar hospedada aqui A pessoa vai poder ficar hospedada Ela tem pacote Então ela tem pacotes Ai, seguindo a necessidade da pessoa Aham E ai, ela serve todos os orgânicos Alimentos orgânicos, né? Pra pessoa A região é muito linda, né? A região é muito linda, né? O lugar é muito tranquilo A gente não tá muito próximo de uma estrada Então isso facilita bastante a tranquilidade É Eu estou vindo aqui há dez dias e posso te dizer Galo cantando Sons dos passarinhos Sons da noite Da chuva quando chove É muito bom, né? É muito bom É maravilhoso É o poder de cura, né? Dos sons Da iluminação natural É incrível, né? Da natureza E eu acho que a gente tá muito longe do que é natural E a gente se intoxica E daí isso começa a mofar os órgãos da gente Começa a mofar as articulações da gente Começa a enrijecer a mente Cria? Cria? Cria mofo Eu costumo dizer isso Que a gente mofa Cria mofo Cria casca Então eu acho que esse contato Porque a natureza é isso E uma outra coisa que ela trabalha mais também É com café orgânico Mas a pegada da Ana é orgânica A Ana, ela conhece cada milímetro dessa terra E como que ela está E que terra? Se ela está bonita Se ela não está O carinho dela é esse O cheiro da cor do café É Cheira, cheira É É É um cheiro tão gostoso Você já sentiu, Léo? É um cheiro tão bom Não dispôs a ver Parabéns pelo projeto, Ana Incrível, incrível A gente tá feliz de poder participar aqui contigo Muitas, muitas, muitas pessoas vêm aqui pra Pra Agregar, né? Vivenciar o que você tá de coração oferecendo E sentir esse amor, essa cura, essa alegria É isso aí Ô Luzé, e a gente sempre comenta sobre a regeneração do planeta E o que ela tá oferecendo é a regeneração, né? Eu pensava que ele queria aparecer e ele não gosta E manocheiro? Felicidade Molha e já na hora ou já pode... É Aqui assim, a gente trabalha, mas se diverte também, ó Ô, Luzi Ô, galera bonita É tipo ameixa, sabe ameixa? Ela é bem parecida Ela tem uma textura assim que eles fazem licor Meu avô produzia muito o guchiá Ela dá um caixa igual àqueles coquinhos Coquinhos, exato E aí coloca dentro de um cachaça e ele faz esse licor É mais uma figura Viva! Viva! Vai, Luzi Lindo esse abraço gostoso Beijo, um cheiro Ai, gente, só faltou Andor Porque tá parecendo uma procissão Hoje a minha sobrinha, Bruna, Carla Peraí Quer conhecer os meninos E ela convidou a gente pra jantar lá Vou aqui pegar minha irmã que ela vai também Epa, tá suja a câmera É a primeira vez, ó, vocês são os primeiros voluntários que ela convida pra ir na casa dela E ainda mais jantar E ainda mais jantar Que honra É... Olha esses voluntários fortes o tempo inteiro É, leva-se até lá O tempo inteiro Ah, eu quero também Mas a gente é, querido A gente se vê Olha, gente, vestidinho novo Que eu ganhei da... Gente, que massa Ficou belezinha Que eu ganhei da Silvia Olha aqui, gente Que cor mais linda A Cris também tá de vestidinho Mas essa cor também é incrível É incrível Ô, Nietzsche, pode ficar aí Pode ficar aí Que daqui a pouco... Não desce? Não desce? Já vai ver se não Olha que lindas As alamandas Vamos Olha, gente Que dia lindo Que tarde maravilhosa Nietzsche, pode voltar Pode voltar Que a mamãe vai jantar lá na casa da cidade E lá tem cachorro Olha, gente Que lindo Olha que é da putinha Não Ai, que lindo Esse pôr de sol Já é sete horas da noite Aí tá claro ainda Está claro ainda Pápula Imagina acertar o espaço inteiro E tentar... Tá, Nietzsche Vorta, Nietzsche Não começa Quer que eu espante ele? Espante Vorta, volta Vai Você vai ver Ele vai continuar, Léo Lá, eles estão levando dois vinhos, gente Porque a gente nunca vai na casa de ninguém Sem levar alguma coisa E eu tô levando uma florzinha Que o Gustavo, marido dela É... Fez uma cirurgia Então a gente, além de visitar ele Vai jantar Eu tô achando incrível ela convidar Ela mora ali, ó Aquela casona ali Ele é o médico da família Quem tá latindo lá, gente? É o Akemi? Prendemos todos os cachorros Porque lá tem cachorro também Olha esse milho, gente Esses dias mesmo tá piquititico Olha que grandão que tá já, ó Começando a sair bonequinha Olha que beleza Mas beleza mesmo é isso Olha Tá, né, corpo? É, tá todo mundo de roupa hoje É Todo mundo vestido, ó Porque é um evento pra nós, né? É um evento É um evento E hoje é o penúltimo dia, né, corpo? Ai, para Não toca nesse assunto Sem graça Ai, que sem graça Ficar falando essas coisas Penúltimo dia E nós vamos jantar na casa da Bruna Será que ela sabe que é o penúltimo dia? Acho que não Será? Se ela souber, então é jantar de despedida Ai, vamos combinar de não tocar nesse assunto? Faz de conta que é só um até logo É, não, mas é um até logo Só vale ali e já volta Tocar nesse assunto Ela vai ter que dar uma golada no zinho Ah, não, gente Ah, não Daí eu volto bem e eu tô pra casa Toda vez que ela tocar Ah, então Ela dá uma golada no zinho Não, então eu não vou tocar Não, daí tem que trazer umas cinco caixas A gente não troca Olha, eu nem tô falando disso Porque eu não quero falar A gente carrega Que nem esses sacos que a gente coloca Carrega ela É, você sabe que o dobro do peso, né? O dobro do peso Mas nós estamos em quantos aqui? Cinco para te carregar? Cinco Olha que lindo lá Começou a chover já Começou a chover Pra quem falou que não ia chover Não vai chover, Luiz Não vai Já tá choviscando Olha aqui, é rica Mulungu Essa árvore Coisa linda que ela é Ela dá uma flor vermelha Laranjada Não, e esse porro do sol Olha que belezura As nuvens Tá incrível, né? Olha que casa linda que ela mora Ali tem piscina, lá Como é o nome dela? Bruna E o nome dele? Gustavo Helena e Eduardo Helena e Dudu As crianças É Bruna, Gustavo, Helena e Dudu Ô, mina Cheguemos Oi, Fred Ih, olha que alegria de ver nós Belezinha, gente É um bibelô Olha isso, Léo Que tamanho De mentira, tonto Enrolado no coração No coração Sério? Uma castravela? É Dormindo E a gente derrubou E ela não acordou E ela não acordou Quem consegue pular? Gente, olha que delícia de casa Nós agora estamos fazendo Olha, já tem aqui um petisquinho É uma churrasqueira E uma cozinha O jantar é isso aqui? O jantar é o meio cozido? É Aqui fora tem um banheiro A despensa Ai, que sala mais linda Chiquérrimo Aqui tem outra cozinha Ai, que lindo, gente Oi, Helena Eu fiz, Dudes Eu consegui Olha lá, gente Olha, arte Meu Deus Cuidado, hein? Olha lá Olha lá, Dudes Olha lá, Dudes Caminha, caminha Que isso, cara? Vai ser magra O que é isso, cara? Tá muito escuro aí, Ara, seja Vai, Dudes Sua vez Dá essa mão aqui Pega assim, ó Assim, ó Coloca esse pé aqui Não, outro E aí tu sobe Aquele pé tu coloca aqui em cima Isso, Dudes E dá a mão aqui pra mim Põe o outro pé em cima Pé direito, esquerdo Esquerdo É? É Olha Aê Agora Agora se arruma o pé no ombro E sorta a mão dele Ei, filho Eu vou caminhar Segura que vai caminhar Caminha Olha isso, gente Ai, que belezinha Conseguiu, filho Ê, lindeza Viu? Viu? A felicidade Eu acho que agora Vai lá, Dudes Aquele pé É esse pé aqui E aquele Link aqui em cima Em cima do ombro Isso Aê Isso Isso Espera Isso, abre o braço agora Isso Ê, conseguiu Vou caminhar Caminha pra frente Caminha comigo É, em direita as costas Direita que você não vai cair Ele tá segurando É Claro Bane Deu Mac limbo Essa Deu Essa É Isso Música 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 Eeeeeee Isso! Segura na mão dela pra ela subir Isso, ela escreveu Vamos, peraí, deixa eu grudar E aí vai comigo agora Agora solta Agora solta Você tem que afirmar os pés Conseguiu com dois, pelo menos Olha, Dudes Olha isso E ele segura só no pé Vai, Léo, quero ver você Não precisa Olha, Léo também Ai, tem que ser mais no bem Ai, que top Eu acho que eu consigo, também Deixa eu tentar Acho que deve tirar o tênis É, vai tirar o tênis É melhor, pra sentir melhor Tem que ficar distalçando, tá? Fica mais leve Tá bem? É, por um lado, segura a bolinha E vai Com os dois pés, então Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê quebrar, segura na mão do levo, só pra eu encaixar, segura a bolinha, isso, eu tenho que arrumar o pé, vai no início, agora pula, vai, olha, conseguiu Viva! Já parece lá em 2050 Temos um covalescente em casa Que babado! Não parece mesmo uma coisa futurista? Eles estão brincando de corridinha Os Jetsons, vocês assistiram Jetsons? Eu assisti, eu assisti Não soube Não soube Não soube Não, não estou É que é bom É que é bom Pode ir? Pode. Tem luz aqui? Aqui é a sala de TV? Aqui é o cinema. Hum! Que lindo! E aqui é o quê? Aqui... Se olha, está embaixo. E aquela porta ali é o quê? Aqui é o varandinho. Tem luz? Não. Essa varandinha é pra você ver o pôr do sol. O nascer, né? É. O nascer e o pôr. O pôr vê daqui também não. O pôr não. O pôr é pra lá. Aqui é só o nascer do sol, né? Quem costura? A minha mãe costurava, né? O meu amado costura. Ela fazia... E ali é o sótão. O que é o pôr? O que é o pôr? É. O que é o pôr? É o pôr! É o pôr. O pôr. É... É. Hehehehe O que é que eu brinco? Sendo luz, vamos lá Pfff 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 Par Pfff Pfff E aqui é você? Não, aqui é meu pai. Seu pai? Olha a cara da Helena. Delícia do escritório. E aqui vai para os quartos? Sim. Eu vou ver só o seu, do seu pai, deixa ele quieto. Ele está em recuperação. Qual que é o seu? Dois. Mostra. Dois. Quem está dormindo? Você dorme aqui no quarto do Gu? E por que dorme com você? Já está dormindo, Helena? Vocês dormem junto, então? Eu não tenho quarto dela. Deixa eu ver o quarto dela. Ah, então não. Ela não quer. Acabou a balada. Agora estou voltando para casa no escuro. É, na balada ainda aqui, olha. Olha a balada. Ora seja. Subi na estradinha de Tero com um céu sensacional. De lindo. Olha que gostoso, gente. Na roça é assim, olha. A gente sai a pé, volta a pé para casa uma turma. Ah, que delícia. Nossa, quantas vezes eu... Me lembrou da época de novena com a minha família. E é lua cheia, tio. Sabe? Você vem com o farol desligado. Lua cheia. Enxerga formiga no chão. Incrível. Tudo claro. Mas a noite está linda. Mesmo sem lua. Ai, que escuridão. Vamos apagar tudo para ver se a gente consegue andar. Paga aí, Rica, para viver. Olha, gente. O olho vai acostumando. O olho vai acostumando. Vai. Verdade, mas... Dá para ir assim no escuro também, olha. É uma experiência. É melhor ainda, eu acho. É mais bonito. Olha, já está começando a criar nos olhos. Exato. O olho dá. Parece gato, né? É. É porque não é quando é bastante cenoura. Dá uma ajustada para a escuridão. É, mas olha, ele dá tanto cenoura. O Léo. Ai, o Léo cagou. A gente largou os meninos na frente. Eles estavam correndo e a gente não estava aguentando. Subir correndo, gente. Vamos lá, te peço na porta, né? É. Está louco, vocês andam muito depressa. É. Nós três falamos, ele falou, o que é isso? Mas por que estão correndo todo mundo? Mas é o nosso andar normal. Ai. Olha lá. Nossa, gente. Olha, Cris, né? Como é que consegue, né, Cris? Como consegue? Tenha compaixão. Seja misericordioso. É. Ande a passos lentos. Câmera lenta. Nem todos têm 17 anos e 30 e pouco. Cadê a irmandade nisso? Tô foca. Nem empurra, gente. Nem puja. Pariu. Tá puxando do pensamento. São humanas também. Vocês estão caindo no meu conceito. É, Fico, você ponte, é. Cadê o voluntariado, né? A Cris tá andando até arcada. Eu falei, gente, calma Senhor Jesus Eu tô tentando dar um gole na cerveja Mas tem que encontrar um vaso Nós chegamos no voluntariado Olha a Ana Chegamos em casa e falamos pra Cris Ah, a gente vai pro Samuel hoje Ela falou assim, o que vocês ficaram o dia inteiro Batendo barro e agora ainda bom Querem pegar a estrada Ela falou assim, deixa eu deitar Porque eu já cansei Não, já cansei Mas eu falei, meu Deus, tudo bem Eu tô consumidinha ainda pelo glúten E eu mega mesmo Não, daí a Cris assim Me dá um desse óleo essencial aí que vocês tomam Eu sou o osso, né? Eu nem vejo E é invejado Ah, não A única faz um sonho assim, ó Meu Deus Tem isso que eles tomam Ah, Cris, eu quero esse óleo essencial Onde habitam Onde habitam, como sobrevivem Vamos fazer o Globo Repórter Eu descobri de onde, né? Da onde vem? Da onde vem Zaxé todo Continuamos assim Feliz assim Boa noite Bom sonho Bom sonho, até amanhã Bom descanso Amanhã Amanhã é a nossa junta, né, Costa? O Cris, vamos lembrar de pintar a plaquinha? Vamos Vamos Sempre 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 Você tá gravando, né? Que você não lembrava Não lembrava no vídeo Uma semana depois, postado Nossa, uma semana atrás Falando que ia pintar a plaquinha E tá lá ainda E eles continuam correndo o corpo Nossa Ai, gente Espera Não é conversa, né? É vergonha É morro É morro Dá com pau Não é conversa, né? Não é conversa, né? Que você não lembrava Porque tudo que eu vejo É tua voz em meu head Lembrar da gente naquele quintal Trocando ideias Pensando coisa No que entendendo o que era real A vida ensina a gente quando chega no final Lembrar de quando eu te falei de amor Fui me abrindo Me entregando Sem perceber tu só me machucou Eu caí mais do que as notificas das rei Eu não sei onde eu vou Porque tudo que eu entendo É a voz em meu coração Eu não sei onde eu vou Porque tudo que eu entendo É a voz em meu coração Eu já nem sei O que fazer O que dizer Eu fico só No meu lugar Quem sabe um dia isso vai passar Eu não sei onde eu vou Porque tudo que eu entendo É a voz em meu coração Eu não sei onde eu vou Porque tudo que eu entendo É a voz em meu coração É a voz em meu coração É a voz em meu coração Obrigado.